Olá, nação cafeicultora! O Catmore é uma das variedades de café mais intrigantes e inovadoras no cenário da cafeicultura moderna. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história, nas características e no impacto dessa variedade no mercado global. Se você já ouviu falar do Catmore, mas não sabe exatamente o que o torna tão especial, ou se você é um produtor que busca uma opção mais resistente e produtiva para sua labor, fique até o final. Vamos explorar tudo, desde a sua origem, suas progenes, as diversas linhagens, as variedades e cultivares modernas que derivam dele, até as vantagens e desvantagens de cada um. Vamos abordar também a importância do Catmore em regiões de baixas altitudes e climas quentes, onde ele tem se destacado pela resistência e produtividade. Será que o Catmore é a melhor escolha para sua propriedade? Ou será que tem desvantagens que você precisa conhecer antes de apostar nessa variedade? Vamos desvendar todos esses mistérios, então prepare-se para uma verdadeira imersão no mundo do Catmore. Mas antes de seguirmos, tenho recados importantes. Primeiro, peço para você se inscrever no canal, dar o seu joinha, ativar o sino e compartilhar o vídeo com os amigos. Segundo, comente abaixo do vídeo para que eu saiba suas dúvidas e tenha mais ideias de conteúdo sobre variedades e cultivo do café arábica. As suas dúvidas e comentários sempre me ajudam a produzir conteúdo de qualidade. Terceiro, convido você a se tornar membro do nosso canal do YouTube, onde compartilhe conteúdo exclusivo e aprofundado para assinantes do canal. Comece aprendendo mais e se destaque na cafeicultura. O link está na descrição do vídeo. Ainda tenho mais um recado importante. Café Arara. Mais produtividade e mais qualidade. Você quer elevar a qualidade do seu café e aumentar a sua rentabilidade? O Café Arara pode te ajudar a chegar lá. No e-book gratuito sobre o Café Arara, você descobrirá as características que fazem dessa variedade uma opção excelente para produtores que desejam combinar resistência a doenças com qualidade e produtividade. Dê o próximo passo para melhorar sua produção. Baixe agora o e-book e descubra como o Café Arara pode transformar sua lavoura. O link está na descrição. Agora vamos ao nosso conteúdo. Vamos começar com a origem do catimor, que por si só já é fascinante. O catimor nasceu a partir do cruzamento entre o chamado híbrido de timor, como o próprio nome diz, uma planta híbrida natural, que contém genes das espécies de café arábica e café canevra, do grupo robusta, e a variedade caturra, uma mutação de café bourbon. O objetivo desse cruzamento foi criar uma planta que combinasse a qualidade de bebida e produtividade das cultivagens de café arábica com a resistência natural a doenças, como a ferrugem conferida pelos genes de café canevra presentes no híbrido de timor. O resultado foi o catimor, uma variedade altamente resistente à ferrugem, adaptada a diversos climas e altitudes, o que logo chamou a atenção de produtores do mundo todo. Diversos experimentos foram realizados para avaliar as linhagens de catimor em diferentes condições, destacando-se tanto pela resistência a doenças quanto pela adaptação a climas adversos, como em regiões baixas e quentes. Essas linhagens de catimor deram origem a vários cultivares modernos e produtivos que são amplamente cultivadas hoje. O catuari, por exemplo, é resultado do cruzamento do mundo novo com o caturra, descendente do catimor. Quais são as linhagens de catimor avaliadas e os seus resultados? Entre as linhagens mais conhecidas de catimor, podemos citar as de prefixo UFV 7033, 7733, 7841, 7731, 7715 e, por último, 7662. Esses materiais foram testados, por exemplo, no estado do Espírito Santo, em uma região caracterizada por altitudes baixas, clima quente e irrigação tecnificada. Os resultados dessas linhagens de catimor foram promissores em termos de resistência ao estresse hídrico, com algumas linhagens como a UFV 7033 se destacando pela boa tolerância ao calor e produtividade estável, mesmo em condições adversas. No entanto, as linhagens 7715 e 7662 apresentaram variações significativas na produtividade devido à irrigação e à disposição a doenças. Além disso, o catimor, que é derivado do híbrido de timor, mostrou um desempenho excelente também em ensaios realizados em Minas Gerais e no Paraná, com resistência marcante à ferrugem e ao nematóide meloidógena exígua. Algumas linhagens como o catimor, UFV 7731, demonstraram 100% de resistência à ferrugem e um vigor vegetativo excelente, o que ajudou a aumentar a produtividade em fazendas com alta incidência da doença. Agora é importante falar das variedades modernas desenvolvidas a partir do catimor. A combinação dessas características positivas com outras cultivares de café arábica levou ao desenvolvimento de diversas variedades e cultivares modernas que hoje são amplamente usadas na cafeicultura brasileira e internacional. Uma das principais variedades a ser desenvolvida a partir do catimor foi o Obatã IAC 1669-20. Ele é o resultado do cruzamento de linhagens avançadas do catimor com outras variedades de arábica, resultando em uma planta de porte baixo, com alta resistência à ferrugem e boa produtividade. Essa variedade tem sido amplamente adotada em regiões de altitude baixa e com maior incidência de ferrugem, como o sul de Minas e algumas regiões de São Paulo. Outra cultivar derivada de cruzamentos com o catimor é o café tupi, desenvolvido pelo IAC, que tem a combinação do catimor com as variedades tradicionais Mundo Novo e Catuaim. O tupi é muito apreciado por sua precocidade na maturação, o que permite uma colheita mais rápida. Ele é amplamente plantado em áreas quentes e de baixa altitude, onde outras cultivares de café arábica teriam dificuldade para se adaptar, embora ele também possa ser indicado em áreas de altitude elevada. No entanto, o café tupi também é amplamente utilizado em áreas tecnificadas com irrigação, já que sua resistência ao nematóide o torna uma escolha excelente para solos problemáticos. O café Acauã é outro exemplo de variedade moderna, que tem o catimor em sua base genética. O Acauã foi criado para ser uma planta produtiva, resistente e com boa qualidade de bebida, algo que nem sempre é fácil de encontrar em cultivares resistentes. Por ser altamente resistente à ferrugem e se adaptar bem a altitudes médias, o Acauã se tornou popular em diversas regiões, especialmente de fazendas que buscam um equilíbrio entre produtividade e qualidade de bebida. Embora o Acauã possa não alcançar os níveis de qualidade sensorial de alguns cultivares de altitude elevada, seu desempenho em termos de produtividade e resistência faz dele uma opção extraordinária para produtores em busca de estabilidade. Além dessas cultivares, temos a Siriema, que tem o catimor como uma de suas bases genéticas. O café Siriema se destaca por sua resistência ao bicho mineiro, uma praga devastadora nas regiões cafeíras. E essa é a única variedade moderna com essa resistência. O Siriema é muito adequado para regiões mais quentes e secas, onde o bicho mineiro é mais prevalente. Mas, como desvantagem, essa variedade pode apresentar menor produtividade em comparação com outros cultivares mais modernos, especialmente em condições de cultivo intensivo. Outra cultivar amplamente utilizada derivada do catimor é o café Iapar, desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná. Esse café apresenta uma resistência boa a nematóides e boa adaptação em climas quentes. Como os encontrados em regiões de baixa altitude no Espírito Santo e no Norte de Minas Gerais. Ele é uma escolha ótima para áreas onde os nematóides são um problema sério. E a sua resistência a esses parasitas, combinada com sua resistência a ferrugem, o torna um candidato ideal para produtores que precisam lidar com múltiplos desafios. No entanto, em termos de qualidade de bebida, o Iapar 5-9 pode não atingir os mesmos padrões que variedades mais sensíveis, como o Catuaí, mas oferece produtividade estável. E os catucares vermelho e amarelo também derivam do cruzamento do catimor. Esta cultivar é uma das mais populares no Brasil, especialmente pela sua alta produtividade e resistência a ferrugem, ao menos moderada, conforme a cultivar, combinada com boa qualidade de bebida. O Catucaí tem se destacado tanto em altitudes mais baixas quanto medianas, especialmente em áreas mais quentes do Espírito Santo, onde as condições climáticas são difíceis para outras cultivares. Mas essa adaptação também pode se estender a áreas de altitude elevada, conforme a variedade, por exemplo, o Catucaí 24-137. O determinante para a adaptação dessa variedade em diversas altitudes é principalmente o manejo de solo e o espaçamento adotado. Agora vamos ao desempenho do catimor e suas derivadas em regiões baixas e quentes. As regiões de altitude baixa e clima quente representam desafios únicos para os cafeicultores, já que essas regiões geralmente enfrentam pressões maiores de doenças e prados, como a ferrugem e os nematóis. Além de níveis maiores de estresse hídrico. As linhagens de catimor e suas cultivares derivadas se destacam justamente por sua resistência a esses fatores, tornando-se uma das principais escolhas para os produtores nessas condições adversas. Os experimentos realizados no Espírito Santo, por exemplo, demonstraram que várias linhagens de catimor como o FV 7033 a 7733 apresentam tolerância ao estresse hídrico e uma boa adaptação ao calor, que as torna ideais para essas regiões. Além disso, a resistência natural à ferrugem das linhagens de catimor garante que essas plantas possam ser cultivadas com riscos menores de perdas. Por outro lado, em algumas regiões quentes, como no norte de Minas e na Bahia, onde as temperaturas elevadas e a escassez de água são frequentes, cultivados como tupi e a par 5-9 têm se destacado como soluções viáveis para produtores que buscam alta produtividade e resistência a pragas, mesmo em condições adversas. Como obter mudas e sementes de catimor e suas derivadas? Se você está perguntando como obter mudas ou sementes dessas cultivais derivadas do catimor, vou te contar os caminhos mais fáceis. As principais instituições que trabalham com o desenvolvimento e manutenção dessas progenes são a Embrapa Café, o Instituto Agronômico de Campinas, a Universidade Federal de Viçosa, a Epamig e também a Fundação Pro Café. Essas instituições mantêm bancos de germoplasma e programas de melhoramento genético que garantem a disponibilidade de mudas e sementes certificadas para os produtores. Os links de sites e telefones estão disponíveis no final da descrição do vídeo. Além disso, você também pode encontrar viveiros certificados que fornecem mudas de catimor e suas cultivares derivadas. A Embrapa e o IAC mantêm listas de viveiros autorizados e podem ser solicitados diretamente às instituições. Esses viveiros garantem que as mudas sejam de alta qualidade adequadas para condições específicas da sua fazenda. Outra opção é consultar associações de cafeicultores, como a Federação dos Cafeicultores do Cerrado ou a Fundação Pro Café. Diante de tantas opções de cultivais derivados do catimor, fica claro que essa variedade trouxe uma verdadeira revolução para a cafeicultura. Suas vantagens como resistência a doenças, o porte baixo e alta produtividade o tornam uma escolha interessante para muitos produtores, especialmente aqueles que enfrentam desafios climáticos, principalmente seca e calor, ou de pradas. No entanto, as desvantagens como a possível diminuição da qualidade da bebida em altitudes mais baixas ou em condições de cultivo ideais devem ser levadas em consideração. A escolha da cultivar, no final de contas, dependerá dos objetivos de cada produtor, seja ele focado em maximizar a produção ou em buscar a excelência na qualidade da bebida. Ou ambos. Se você gostou desse mergulho profundo no mundo do catimor e suas cultivares derivadas, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Temos mais conteúdo nas indicações de vídeo do canal em algum canto deste vídeo. E temos muito mais conteúdo interessante vindo por aí. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre as melhores práticas na cafeicultura e as inovações mais recentes em cultivares de café. Te convido também a se tornar membro para me ajudar a levar esse conhecimento gratuito a mais cafeicultores que precisam. Aproveite para baixar o e-book sobre a cultivar a rara. O link está na descrição do vídeo.